Nas ruas de assaos Deixei a guia. Olha, vamos ter a piscina aqui à frente! Não me importava, não me importava. Cabãozinha na cintura. Cabãozinha na cintura... São os moinhos à direita de subir! Quem é que eu estou com a bateria hoje? Ah... Mas eu subo-na-baixo, pá! Ai, ai, ai... Vai, desligado! Temos aqui um ciclista júnior aqui de arco. Ele foi arco. Ah, está engraçado. Força, cuidado aí. Não há cascata hoje. Não? Pois é. Lá naquela lavareda das caldas que desfunde. Zero. Tu pudeste um euro e meio e recebes tronco quanto? 51 céntimos. E os pretos estão cheios de calor. Não sei onde é que dou. Olha, mas ali há eólicas. Não ficou filmado. Não ficou filmado. O que é a sombrinha? A sombra do Pinheiro. Olha lá. Eu já dei um mergulho lá atrás. Está possuído. Já fugiu. Derruba! Já foi para cima? Ok. Tomei. 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 Amém.